Carqueto de LFC, preparado seu registro, jogador Sira, afirma na discussão, claro, Rússia Executivo, FFTL, no CGD. Relaciona-se a informação oficial, Rússia Executivo, Federação Futebol Timor-Leste, na órgão Liga Futebol Timor-Rense Funilais, bloqueou no processo de registração para o clube primeira, na segunda divisão, antes de enfrentar os jogos e a fula em agosto de Nendanem. Clube gigante Carqueto de LFC, atualmente prepara o contrato do jogador Sira, mais B, Rússia Executivo, FFTL, no secretário de Estado de Juventude no Desporto, tem que votar decisão e derrita, ao fim, Carqueto, para resistir o jogador Sira. Declaração de Atohusi Vice-Presidente Carqueto de LFC, Luiz Oliveira Obray, em R.T.T.E.L.I.I.H.M.Y.N.A.R. Fatin Bemoridili, finalize. FFTL, Liga, tem que ser a coordenação de guia para o governo, Conabar, Covid-19. Se liga e está lá, eu tenho contrato com o jogador Sira. Exemplo, eu tenho contrato com seis meses. FFTL, Liga, o Liga agora, eleva, o modelo FUN, tem que ser a coordena de dia com o governo para ser a coordena de dia com o governo. Se liga e está tempo, Luiz Obray, sublinha catac, Hareba situação Covid-19, Halo Clube Sira, Comprende, importante, Maka evento, anima em Roto. Obray, sublinha catac, In Doesim이나 vai ter população Sira. R.T.T.A.R.S.T.E.L.I.N.A.R. Tira observação jornalista, de Esportivas.